Quando você conhece Jesus, a coisa muda. Pedro havia dito, por uma revelação do Espírito Santo, no último mês de Jesus, e na Alta Galiléia, próximo ao Monte Hermon, onde eles estavam num retiro de oração, e de lá Jesus vem para Jerusalém para morrer. E nessa caminhada, nesse caminho, Jesus perguntou aos discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Aí um diz, é que é um profeta, tem um negócio de Jesus. E você, Pedro? Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele fala isso, Jesus vira para ele, Pedro, não foi carne e sangue que tu revelou, mas o Espírito do meu Pai que te revelou essa verdade. Pedro falava umas verdades que não eram dele. Pedro já estava mais ou menos, Pedro estava engatilhado no caminho para ser o que ele era, não é? Mas Pedro ainda não conhecia Jesus. Isaías 53 fala do sofrimento da morte de Jesus. Mas Jesus fala, falou várias vezes que ele ia ressuscitar. Ninguém acreditou. Pedro agora acreditou. Os discípulos acreditaram. Aí no Pentecoste, 40 dias depois, Jesus manda, ordena que eles fiquem na cidade, que serão revestidos do poder do Espírito Santo. Era em torno de 500 pessoas que ouviram isso, e Jesus foi subindo ao céu, diz a Bíblia. No dia de Pentecoste, só tinha 120. Os outros já tinham tudo vazado para suas aldeias. Porque aquilo ali não devia ter condições humanas de ficar, higiênicas e etc, etc. Porque se você conhecer aquele deserto lá, você vai achar que realmente, aqueles que foram, você é capaz de ter ele também. Mas 120 ficaram lá. E o Espírito Santo. Dez dias de oração e de jejum. Jejum porque não tinham o que comer mesmo, e oração porque eles estavam orando mesmo ali. Então, no décimo dia, o Espírito Santo foi derramado, todos cheios, ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a transbordar em línguas, e foi uma coisa do céu. O poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, se cumpriu ali, o reino de Deus é chegado até vós. Está próximo o reino dos céus. O reino dos céus chegou de vez na vida deles. E o reino dos céus está na nossa vida, pelo poder do Espírito Santo, pelo Pentecoste que acontece na sua vida, na nossa vida. A partir daquele momento, não só Pedro, mas todos os que estavam cercando e creram em Jesus, a partir daquele momento, eles passaram a conhecer de fato Jesus. E a igreja cresceu na Ásia como cresceu, Paulo teve um encontro também com ele, Paulo não viu Jesus nessa ocasião, mas lá na frente, ele perseguindo a igreja, batendo, disse que Paulo era tão perverso que ele arrastava homens, velhos, crianças, mulheres, e encerrava na prisão e mandava matar alguns. Se não matou muitos, não é? Pedro, Paulo era ruim aquele cara, era ruim, sabe? Mas o Evangelho pega uma pessoa dessa e transforma em um Paulo. Paulo levou muitas surras por causa do nome de Jesus. Paulo se entregou, ele viu Jesus, Jesus aparece a Paulo, Paulo muda de vida, Paulo virou outra pessoa e Paulo se converteu e deu a vida por esse Jesus, porque ele conheceu Jesus. Quem conhece Jesus dá a vida. Quem conhece Jesus vai até o último minuto da vida. Quem conhece Jesus nega a vida para ganhar a vida.